E glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelo exército de Caxias, pelas nossas forças amadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Jair Bolsonaro, PSC do Rio de Janeiro, votou sim, acumulado, 236 votos. Como vota a deputada Jandira Feghali? Primeiro, registrar a minha indignação, deputado Eduardo Cunha, por ainda vê-lo sentado nesta cadeira sem reunir condições morais para isso. Segundo, a minha indignação de vê-lo abraçado com o traidor da democracia...